A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos em Cristo! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Cristão Literário. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre todas as nossas leituras realizadas nos meses de fevereiro e março. Como diz o ditado, quem é vivo sempre aparece, né? Muito obrigado desde já pela sua paciência conosco. Passamos aí praticamente, aliás, foi mais de um mês, né? Isso sem postarmos vídeo aqui no canal. Eu só tenho que agradecer a sua paciência para conosco de não ter retirado a sua inscrição do nosso canal, ter permanecido aqui conosco, aguardando a gente produzir novos conteúdos aqui para a plataforma. Eu só tenho que lhe agradecer e dizer muito obrigado! Nós tivemos que fazer esta pausa aqui no canal. não foi a nossa intenção inicial, mas se fez necessário, nós realizarmos uma breve pausa para que pudéssemos realizar as nossas leituras, para que pudéssemos organizar novos projetos para o canal mesmo aqui, né? Para a nossa vida e para o canal. E para compensá-los, neste mês de abril, nós teremos vídeo todos os dias! É isso mesmo! Vocês sabem que os nossos dias de vídeo são segunda, quarta e sexta, mas neste mês de abril, nós teremos vídeos todos os dias. Sempre por este horário, tá bom, gente? Sempre por este horário, nós estaremos soltando vídeos aqui todos os dias. Eu espero que vocês gostem de tudo aquilo que nós preparamos para vocês para este mês de abril. E vai vir muito vídeo com diferencial. Diferencial no nosso trabalho. Vocês já estão acostumados com o nosso trabalho, já nos conhecem, já sabem como é o nosso estilo de vídeo, os nossos estilos de vídeos. e nós tentaremos trazer algum diferencial dentro da nossa linha de trabalho, dentro da forma como nós apresentamos aqui o trabalho, o nosso trabalho aqui no canal. Tá bom? Espero que vocês gostem, que vocês curdam, que vocês continuem nos acompanhando. e vamos então para o objetivo do nosso vídeo de hoje. Então, gente, hoje eu irei apresentar a vocês os nossos livros lidos nesses meses de fevereiro e março. Em março, eu não fiz, não trouxe para vocês o balanço, as estatísticas das nossas leituras realizadas no mês de fevereiro. Deixei juntar as leituras de fevereiro e março para trazê-las aqui a vocês. Eu sei que vocês sempre gostam de acompanhar e saber o que é que nós estamos lendo, quais foram as nossas últimas leituras. Eu sei que vocês gostam de estar atualizados em relação ao que a gente anda lendo. E eu li relativamente pouco no mês de fevereiro, relativamente pouco, que vocês vão já entender. E eu resolvi juntar as leituras de fevereiro e março e trazê-las aqui para vocês. Tá bom? Neste nosso mês de abril. Bom, eu vou começar falando sobre as minhas leituras da Bíblia. E vocês sabem que eu não abro mão da minha leitura bíblica. E eu quero trazer aqui alguns dados, algumas estatísticas, para que vocês possam me acompanhar de alguma forma nas minhas leituras da Bíblia. E para quem quiser também nos acompanhar em uma leitura bíblica mais rápida do que o normal, você pode estar se utilizando do nosso método de leitura, cujo link está na descrição deste vídeo também. Nos cards eu vou tentar colocar para vocês o vídeo onde eu apresento um método de leitura da Bíblia de forma semestral. Mas caso você queira lê-la um pouco mais rápido, você pode ir aqui nos acompanhando nos nossos meses aqui. Cada mês eu venho aqui trazer aqui uma espécie de saldo de leitura para vocês. E eu falo de forma rápida e superficial como é que eu realizo aqui estas leituras. Bom, para que todos possam entender, eu estou lendo uma média diária de nove capítulos da Bíblia. Uma média diária. Uma média diária de nove capítulos. Porque é uma média pelo fato de que há dias que eu posso ler um pouco mais. Então, eu vou ler um pouco mais. Mas há dias que a gente, infelizmente, devido à correria do dia a dia, os nossos muito afazeres, precisam a gente ler menos. Não tem como a gente fugir da realidade do dia a dia. Então, há dias em que eu leio menos, mas há dias em que eu leio mais. O importante é que eu tento ler a Bíblia todos os dias. E você pode seguir este nosso método, lendo uma média diária de nove capítulos por dia, que você consegue nos acompanhar na nossa leitura, cujo objetivo é ler toda a Bíblia neste primeiro quadrimestre do ano. Nos primeiros quatro meses do ano, nós iremos fazer uma leitura de toda a Bíblia Sagrada. Então, como é que foi o mês de fevereiro em relação à leitura da Bíblia? Eu li no mês de fevereiro nove livros bíblicos. Nove livros da Bíblia Sagrada. Ou seja, isso corresponde a 337 capítulos. E isso dá um total de 7.683 versículos. Então, eu fiquei muito feliz com este saldo de leitura bíblica aqui do mês de fevereiro. Foi bem superior no que diz respeito ao número de capítulos. No que diz respeito ao número de capítulos. Ela foi bem superior ao mês de janeiro. Eu li cerca de 337 capítulos. Quanto que no mês de janeiro eu havia lido apenas 291 capítulos. Porém, eu li dez livros em janeiro. Recapitulando aqui o mês anterior para vocês. Quanto que em fevereiro eu li apenas nove livros. A quantidade de versículos não foi igual a de janeiro. Janeiro foi o recorde até agora. Neste trimestre de leitura janeiro foi o recorde em quantidade de versículos. Foram 8.718 versículos. Enquanto que em fevereiro foram cerca de 7.683 versículos. Em março passando para o mês de março eu superei a quantidade de livros da bíblia lidos em um mês. Enquanto que em janeiro eu li dez livros. Em fevereiro eu li nove livros. Em março eu acredito que isso se deva muito ao fato de aqui no estado do Ceará e no meu município ter entrado em lockdown eu consegui ler vinte livros da bíblia. Vinte livros totalizando cerca de trezentos e um capítulos e um total de seis mil setecentos e quarenta e quatro versículos. E eu glorifico a Deus por estes números por esta quantidade de leitura isso corresponde a todo o antigo testamento em março dia trinta e um de março eu concluí a leitura de Gênesis a Malaquias eu li de Gênesis começando em janeiro concluindo em março eu li de Gênesis a Malaquias e eu li todos estes livros e estes capítulos e estes versículos que encheram a minha alma de deleite espiritual de gozo espiritual e eu glorifico a Deus pela sublime oportunidade de poder ler e meditar na sua palavra. e o mês de abril já se iniciou nós já começamos a leitura do novo testamento nosso objetivo é até o final deste mês realizarmos a leitura de todo o novo testamento e assim se isso acontecer antes do final do mês eu vou fazer um vídeo aqui para vocês falando sobre toda a minha leitura bíblica essa primeira leitura bíblica do ano que eu realizei e eu vou fazer que talvez pode até ser em uma live aqui com vocês para a gente discutir um pouco como foi essa primeira experiência do ano de 2021 com relação a leitura bíblica diária devocional amém eu glorifico a Deus muito obrigado Senhor pela tua palavra que tem chegado até nós e nós temos a oportunidade de lê-la de meditá-la então usufrui desta oportunidade sinta-se motivado e inspirado através desses dados que eu estou repassando aqui para você são dados pessoais o que eu repasso para vocês para mostrá-los para mostrar para vocês que é possível você ler a bíblia a leitura da bíblia para muita gente ainda é um desafio uma meta ideal inalcançável mas é plenamente possível tenho procurado mostrar para vocês que você pode ler a bíblia não só uma vez por ano mas duas três até quatro se assim você puder e desejar realizar ok então esses foram os meus dados estatísticos do trimestre e especificamente dos meses de fevereiro e de março em relação a bíblia sagrada agora vamos às leituras de livros o que eu li de livro extra bíblia fora a bíblia além da bíblia para melhor dizer bom gente no mês de fevereiro eu realizei cerca de três leituras tá eu falei que iria falar de todas as minhas leituras mas eu vou falar aqui apenas as leituras concluídas caso contrário esse vídeo vai se estender além do nosso objetivo aqui tá então vou falar apenas das leituras concluídas das leituras iniciadas e concluídas ou ainda das leituras que a gente entrou no mês né estava em andamento a gente entrou no mês de fevereiro lendo este livro e concluiu em fevereiro e assim também concluiu em março bom eu li em fevereiro três livros e eu li em março cinco livros tá bom li três em fevereiro e cinco em março e eu fiquei muito satisfeito com esses números simplesmente porque eu estou observando uma vez que a gente começa a anotar e colocar no papel a gente vê o quanto a gente está progredindo pra que vocês tenham uma ideia em janeiro eu li né de forma a concluir a leitura toda a leitura naquele mês dois livros apenas aí em fevereiro eu consegui aumentar a quantidade para três em março eu consegui aumentar a quantidade para cinco livros então eu fiquei satisfeito porque estou progredindo e eu estou falando deles aqui para vocês também para mostrar que não é porque a gente tem um canal de livros a gente é um leitor ler de forma contínua ler constantemente que ler de forma absurda eu pelo menos não consigo ler uma quantidade absurda de livros por mês concluir melhor dizendo porque eu estou trazendo eu vou trazer aqui para vocês apenas as leituras concluídas então eu não consigo concluir uma quantidade absurda de livros como alguns booktubers que leem 10 12 livros no mês eu ainda não consigo até porque eu não vivo só para a leitura então a leitura eu tento priorizá-la na minha vida na medida que ela também não sobressaia ou não interfira em outras prioridades que todos nós sabemos que temos tá gente é importante a leitura nas nossas vidas você deve priorizar a leitura mas ela não é a única prioridade a leitura nunca será a única prioridade na vida da grande maioria das pessoas há quem com raras exceções pouquíssimas pessoas terão a leitura como única exclusiva prioridade que é um privilégio na minha opinião essas pessoas que vivem unicamente para a lei é um privilégio que Deus abençoe as suas vidas e que continue dando saúde à visão à mente para que essas pessoas continuem assim sempre assim eu espero um dia poder chegar num número ideal de leituras mensal que eu tenho aqui anotado que eu tenho como meta pessoal como objetivo a alcançar a cada mês não vou revelar para vocês aqui agora deixa chegar ao final do ano a gente fala sobre isso aqui no canal tá bom mas eu estou realmente satisfeito com a quantidade de leituras realizadas no mês de março e em abril quantos livros eu pretendo ler não vou revelar para vocês eu apenas trarei aqui a estatística para que vocês possam estar atualizados a par de quantas leituras eu consegui realizar neste mês que se inicia hoje né gente hoje este vídeo é primeiro este vídeo está saindo em primeiro de abril foi gravado hoje estou gravando hoje tá terminando de gravar já vou fazer alguns ajustes ali na edição e vou soltar no canal então esse mês como eu disse eu vou tentar trazer vídeo todos os dias para vocês por volta deste horário tá bom que está saindo este vídeo de hoje e bem mostra os livros então cristão literário que você leu o que você falou da quantidade de leituras quantos livros leu mas não mostrou os livros afinal de contas a gente quer ver os livros que você leu muito bem vou mostrá-los para vocês agora gente então vamos lá o primeiro livro que eu li agora eu não sei tá não vou mostrar na ordem em que eu concluí essas leituras mas vou mostrar os livros que de fato eu li em cada mês vou começar pelo mês de fevereiro e vou começar pelo clássico O Pequeno Príncipe que é um livro que eu sempre falo dele aqui no canal vocês viram quando ele chegou aqui em casa o unboxing que eu fiz o mega unboxing no final de ano então eu realizei a leitura deste livro que é um dos meus favoritos no mês de fevereiro uma segunda leitura que eu concluí em fevereiro foi a leitura do Guia Devocional e Comentário Bíblico do Antigo Testamento do Depósito de Literatura Cristã inclusive este livro foi nos enviado por eles o link da loja do Depósito de Literatura Cristã está também na descrição do livro do livro do vídeo e este livro meus amados irmãos é uma verdadeira benção eu super indico para vocês a aquisição deste material é um comentário devocional você a medida que você for lendo a Bíblia você vai fazendo a leitura deste material eu concluí agora em fevereiro o primeiro volume e simplesmente amei e glorifiquei a Deus por essa preciosa benção que foi este livro e o terceiro livro que eu li e concluí no mês de fevereiro foi esse livro do John Maxwell Sucesso Vivendo um Dia de Cada Vez um livro que eu também já falei dele aqui no canal já indiquei ele para vocês e como eu já comentei aqui para vocês eu leio ele todos os anos desde quando eu o adquiri essas foram as leituras de fevereiro no mês de março o mês de março me proporcionou um pouco mais de leituras então vou apresentá-las aqui para vocês agora eu li o Musashi o livro dos cinco anéis ou dos cinco elementos não sei qual a melhor posição acredito que é essa para vocês poderem visualizar tá gente ó Musashi o livro dos cinco anéis ou dos cinco elementos como alguns gostam como alguns chamam né como ele é conhecido li também a vida interior cultivando a renovação da alma do Andrew Murray esse livro é uma verdadeira bênção uma verdadeira bênção eu não vou falar dos livros agora porque eu acredito que vocês terão uma uma resenha uma indicação de todos eles aqui em vídeo específico no canal tá li também a abolição do homem do Luiz C.S. Luz vocês sabem que eu um dos meus autores favoritos eu coleciono as obras do Luiz todas as obras que saem pela Thomas Nelson Brasil eu procuro adquiri-las nessa edição especial é um livro lindo e eu concluí também nesse mês de março um livro que eu fiquei impressionado com a profundidade ao mesmo tempo a leveza como ele discorre sobre o assunto foi este aqui do Lund e do Nelson né desse Nelson hermenêutica princípio de interpretação das sagradas escrituras eu fiquei simplesmente maravilhado com essa leitura como ela é preciosa como ela é necessária e com certeza vai ter vídeo no canal falando deste livro e o último livro que eu li no mês de março foi essa preciosidade em busca de Deus o anseio a minha alma anseia por China o anseio da alma por Deus do A.W. Tozer um verdadeiro clássico da leitura devocional da leitura espiritual se você for procurar um livro ah o que é que eu preciso ler aqui na categoria espiritualidade eu com certeza indico pra você em busca de Deus do Tozer que leitura fantástica que leitura preciosa então estas foram as minhas leituras todas elas que eu realizei nos meses de março e também as do mês de fevereiro bom gente pra que o vídeo não fique grande demais eu vou encerrar por aqui tá pedindo que se você gostou do vídeo deixe o seu like deixe também o seu comentário espero que você tenha assistido todo o vídeo gente vocês não tem ideia como ajuda no crescimento do canal quando no engajamento do vídeo quando vocês assistem o vídeo por inteiro vocês assistem do começo ao fim isso ajuda demais principalmente quando o canal é pequeno assim como o nosso que a gente está em busca ainda de alcançar as horas as horas necessárias para que a gente possa vir a monetizar o canal então assiste até o final tá e você chegou até aqui no final deste vídeo eu quero te dizer muito obrigado espero que esse mês de abril você nos acompanha em todos os nossos trabalhos se você ainda não clicou no sininho de notificação lá na opção todas as notificações clica aí aciona todas as notificações para que quando sair vídeo aqui no canal você seja notificado e você possa acompanhar o nosso trabalho a gente vai mudar um pouco de horário que os vídeos vão sair aqui no canal porque esse mês vai ser vídeo todos os dias então eu preciso gravar fazer uma rápida edição e trazer aqui para vocês um um conteúdo de qualidade né gente também eu não vou estar aqui só falando para encher preencher hora não eu gosto de gravar algo sempre algo para acrescentar a vida de vocês tá bom conta aí com seu apoio com seu like com seu comentário com a sua inscrição e o meu muito obrigado por ter nos assistido está sempre aqui conosco Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo querendo Deus em nome de Jesus fiquem na paz meus amados eu are e Legenda Adriana Zanotto